Mais um tutorial como fazer root no Samsung Galaxy S5 SMG900M Vamos procurar o modelo aqui, aqui ó, SMG900M A primeira coisa que vocês vão fazer, antes de tudo, é baixar o arquivo, extrair o arquivo Por favor, assista o vídeo até o final para depois fazer, que eu vou dar uns avisos Por favor, agora é botar o aparelho em modo download Volto já Volume, up, volume para baixo, home e ligar Vai aparecer essa tela, e volume, up, up, up Depois disso vai aparecer aqui, o meu já está com root Após fazer o root, você perde a garantia Volto já, vou ligar aqui no computador Após colocar o seu celular no computador, ele vai instalar os drives Pronto, agora vamos ver Depois de testar aí da pasta, abra o Odin Eu não vou fazer porque o meu já está roteado Escolhe PDA e procure o arquivo do CF Auto Root Ele vai reconhecer, basta dar um Start Após clicar em Start, o processo de root irá começar Lembre-se, o processo de root é feito por sua conta e risco Eu não me responsabilizo por danos E você perde totalmente a garantia do aparelho E possibilidade de brincar o aparelho, caso você não saiba fazer Concordando com esses termos de riscos Por sua própria conta, eu não me responsabilizo Vai encher uma barrinha aqui, uma barrinha ali E vai aparecer um Android vermelho Quando ele ligar, é só configurar o SuperSU E ele já está funcionando Lembre-se, por sua conta e risco Eu não me responsabilizo por nada Não me responsabilizo por danos nenhum em seu aparelho Pronto, depois, feito o root Abra o aplicativo que necessita root E pronto, vou mostrar que o meu já está roteado Desconectei, eu vou desligar o telefone Pronto, desliguei Ele vai ligar aqui Depois de ser feito todo o root Processo de root Vou mostrar que eu já tenho o root instalado no meu telefone Eu já sou um superusuário Se você quiser ser um superusuário Você vai ter que concordar com os termos de risco SuperSU Aqui, SuperSU Eu estava lendo aqui Aqui vai estar os aplicativos que necessitam de acesso root Lembre-se, lembre-se, lembre-se Eu esqueci de falar É necessário ativar a depuração USB do seu telefone Depois de você ir em configurações Ativar a depuração USB Sobre o dispositivo Deixa eu procurar onde ativa Aqui você vai clicar várias vezes aqui no número da compilação Vai ativar o modo desenvolvedor Depois ative a depuração USB Você vai ter o root Mas lembre-se, tem que concordar com os termos de risco Que eu não me responsabilizo Se você brincar seu aparelho Por qualquer coisa Não estou me responsabilizando por nada Então faça por sua conta e risco Tchê Músicas Populares Agradece por você assistir esse tutorial Tchau Tchê Músicas Populares Maris Tchê Músicas Populares